A polícia registrou de janeiro a junho de 2012 quase 4 mil ocorrências de roubo de cargas no estado de São Paulo. São quase 20% a mais do que no mesmo período do ano passado. Por isso, os donos de indústrias de tecnologia estão reforçando a segurança para garantir o transporte de produtos. Além da escolta armada, até transportadoras com carros fortes são contratadas. As quadrilhas são numerosas. Nesta imagem aparecem 14 homens. Desde a entrada até a hora da fuga, nenhuma arma foi vista. Eles mostram tranquilidade. Aqui arrombam o depósito, onde ficam os equipamentos. Saem com mais de um milhão de reais em produtos eletrônicos pela portaria em que a câmera estava quebrada. As quadrilhas são bem armadas e têm coletes à prova de balas. Quando encontram resistência, são violentas. Os bandidos procuram empresas da região de Jundiaí e Campinas, que abastecem o país com computadores, tablets, equipamentos de informática e eletrônicos. Nas estradas, o maior risco de assalto está num raio de 100 quilômetros da capital. Os ataques nesta área representam mais de 80% de todos os roubos no estado de São Paulo. A localização estratégica para enviar e receber mercadorias virou uma rota perigosa. É comum ver nestes trechos cargas com escolta armada. Esta é uma das maiores empresas do setor. Faz 6.200 operações por mês no país, 65% delas no estado. O presidente do Sindicato das Empresas de Escolta de São Paulo diz que no primeiro semestre houve um aumento de 10% nas contratações. Até o Natal, a expectativa é crescer mais 10%. Desde que o contratante pesquise antes, seja uma empresa totalmente autorizada pela Polícia Federal, regularmente constituída, cerca de 95% a 98% das cargas escoltadas por uma empresa que tenha um nome de mercado, chega ao seu destino final em proteção. Mesmo assim, as empresas de tecnologia se reuniram com o coronel da Polícia Rodoviária para pedir um reforço na segurança. Primeiro, em relação ao horário que essa carga saia da empresa. Jamais permitir que ela saia à noite. E segundo, quando entender a necessidade devido ao alto valor, que se utilize um meio de transporte mais seguro, tipo um carro forte. Esta empresa, que transporta valores há mais de 30 anos, resolveu investir no setor de cargas valiosas. Já são mais de 100 operações por mês. Na lista de produtos, pedras e metais preciosos, relógios de luxo e itens de informática. O carro forte tem câmeras internas e externas para a central de vigilância acompanhar todo o trajeto. As fechaduras são eletrônicas, abertas com o comando da empresa. E a blindagem suporta tiros de fuzil. Tem uma garantia de 100% dessa operação, porque todos os valores são assegurados por uma pólice. E você tem toda a proteção de um carro forte, com quatro vigilantes armados e um nível de blindagem muito potente.